Porto Alegre precisa de mudança, a cidade quer mais esperança As pessoas querem andar pelas ruas, ocupando os espaços com cultura, liberdade e paz Todo dia a gente acorda pra ser feliz, sai em busca de sonhos Quer ver o sol brilhar, a gente luta pelo fim do preconceito Acreditamos que na vida todos tem os mesmos direitos Então vem com a gente, construir uma cidade do futuro e do presente Que respeite sua cor, sua forma de amor, onde a discriminação não vai ter lugar Pra cuidar da Porto Alegre que a gente ama, chegou a hora, vamos juntos com a Luciana Chegou a vez da mudança! É a vez da Luciana, pra cuidar da Porto Alegre que a gente ama É a vez da Luciana, vote 50, vote pela mudança É a vez de Luciana, pra cuidar da Porto Alegre que a gente ama É a vez da Luciana, vote 50, vote pela mudança É a vez de Luciana! Na zona norte é zona sul, de bike ou de busão Uma prefeita como a gente, com o MOLIN de pé no chão Lutando por saúde, segurança e educação É a vez de Luciana, é a vez da Luciana É a vez da Luciana, pra cuidar da Porto Alegre que a gente ama É a vez da Luciana, vote 50, vote pela mudança É a vez da Luciana, pra cuidar da Porto Alegre que a gente ama É a vez da Luciana, vote 50, vote pela mudança